Por que galera que o Note 12 tem chamado tanta atenção e a galera tem gostado tanto dele? Lembrando que o link dele vai estar aí na descrição, a gente já vai jogar o link dele também no chat para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então é só acessar aí na descrição para vocês aí. Esse modelo Note 12, ele é uma boa relação de custo-benefício em um smartphone onde você tem poucas bordas na tela. Ele vai ter mais borda aqui na parte de baixo, tá? Então não é uma coisa que atrapalha muito, porque normalmente você vai estar utilizando o smartphone para ver vídeo, vai estar vendo de pé mesmo, né? Tanto que as redes sociais hoje em dia, elas estão focando todo o conteúdo no conteúdo de pé, porque é o que a maior parte das pessoas acabam consumindo conteúdo mesmo, então você tem poucas bordas, apenas uma borda aqui embaixo. Então na relação de custo-benefício, esse aparelho consegue te trazer boas câmeras, tanto na traseira quanto na frontal, uma tela com mais expansão, lembrando que ele é 128GB de armazenamento, dá para baixar bastante aplicativo, dá para fazer bastante vídeo, bastante foto e você armazenar no seu smartphone, né? Sem precisar ficar com aquilo, uma coisa que acontece muito com os smartphones de 64GB, é que o espaço vai acabando, aí você tem que ficar excluindo coisa, às vezes para poder baixar um aplicativo novo, ou para poder gravar um vídeo e tudo mais, enche a paciência, né? Com 128GB aí você já consegue ter mais liberdade criativa, né? Não precisa ficar se preocupando tanto assim com o armazenamento, né? Você só vai se preocupar se você for uma pessoa que realmente usa muito o aparelho, tipo, bota muita coisa, faz muita foto, faz muito vídeo, aí você vai bater o 128GB aí, mas a maior parte das pessoas não chegam nem perto de usar 128GB dentro do smartphone, tá bom? E uma coisa também que é importante, se você utiliza muito o WhatsApp, não deixa ele salvar em backup tudo no seu aparelho não, porque isso aí come um espaço gigante, às vezes a pessoa pegou um smartphone novo, o espaço lota, por quê? Porque o WhatsApp está salvando tudo em backup dentro do aparelho, não faz sentido, entendeu? Então, tira essa opção aí que muitos smartphones estão e por isso que vocês estão sem espaço. E esse modelo aqui tem 4GB de RAM, tá? Então, acaba sendo um modelo bem legal, ele também tem várias cores, eu gosto muito da cor preta dos smartphones da Xiaomi, né? Eu acho que fica uma sensação de um aparelho mais premium, né? Um aparelho mais bonito, então, pra mim, eu curto mais a cor preta nos aparelhos da Xiaomi, mas tem várias outras cores também, a Xiaomi é bem conhecida por trazer cores bem vibrantes, né? Lembrando que é um USB tipo C, tá bom, galera? Esse modelo aqui vem com USB tipo C, ó, tem um azul, que é um azul mais claro, aí vem aqui um verde piscina e um verdezinho mais cinza, né? Um verde menos brilhante, vamos colocar assim. Então, acaba sendo uma opção bem legal, processador Snapdragon, a tela da Xiaomi também são telas muito boas. Vai deixando um like, pessoal, pra ajudar a live a chegar a cada vez mais pessoas. Tela AMOLED, 6,67 polegadas, né? Então, resolução aqui, ó, 1080x2400, então acaba sendo legal. Pra quem curte essa questão de custo-benefício, putz, acaba sendo uma opção bem bacana mesmo. 5.000 mAh de bateria, USB tipo C já, então, uma baita oportunidade aí pra você que não quer gastar tanto, mas já quer pegar um aparelho com uma estética, né? Com um visual mais moderno aí, beleza? O link dele vai estar aí na descrição, já vou pegar, já vou mandar no chat pra vocês. Só acessar o link aí da descrição pra poder conferir. Vai deixando um like, galera, se inscrevendo no canal também. Tchau, tchau.